Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem! Bom, meus amores, o vídeo de hoje tá super legal porque eu vim fazer meio que um bate-papo falando com vocês do porquê que eu sumi, o que que tá acontecendo e o que que é que tá acontecendo com essa menina aqui que vem e volta. Só que não vai ser um bate-papo com uma, eu vou estar fazendo essa maquiagem aqui pra vocês, ó, essa maquiagem bem básica aqui com vocês, tá bom? Então, se você quiser conferir, vem comigo, só que antes eu tenho um anúncio pra vocês aqui, gente. Vocês que querem papiar comigo, vocês que querem interagir comigo, ficar em ligação todo dia, 24 horas por dia, tirando a hora que eu tô na escola, é só vocês baixarem o aplicativo Discord, que é um aplicativo muito legal, não é patrocínio nem nada, mas é porque eu quero vocês pertinho de mim. Baixem o aplicativo Discord, entra no link que tá na descrição e entra na minha sala lá no Discord, que é por onde que eu consigo conversar com vocês, lá eu peço ideias de vídeos, mando beijos para vocês. E é isso, não se esqueçam de acessar lá que lá vocês podem ficar com chamadas 24 horas por dia comigo, claro, quando eu estiver online. E lá, gente, é muito legal pra gente bater um papo, então baixem e vamos conversar por lá, tá bom? É isso, gente, bora parar de rola e bora pro vídeo. Primeiramente, gente, quero falar que saudade de vocês que eu tava, hein, que saudade de falar o bordão. E aí, gente, me contem nos comentários se vocês estavam com saudades também. Tô tentando achar o pincel pra sobrancelha, só que tá difícil, meu Deus. Tá difícil. Pronto, gente, achei o pincel aqui, tava jogado mesmo no chão. Vamos começar, eu vou preencher a sobrancelha e vou falando com vocês. Por que que eu tô tão inativa, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, o que está acontecendo? Gente, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e se maquiar, né? Primeiro eu quero perguntar como é que vocês estão, gente. Como vocês têm passado ultimamente? Me conta de verdade. Se você não quer se abrir aqui nos comentários, vai lá no meu Instagram, me conta como que você tem passado. Eu, o que tem acontecido comigo e tudo mais. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas eu sinto que alguma coisa mudou, sabe? Eu não sinto que eu sou mais a mesma, entende? Antes eu me entregava pra tudo. Eu me entregava muito pra gravar vídeo, me entregava muito nos estudos, me entregava muito pra sair. Me entregava muito em tudo, gente. Ultimamente, eu não sei o que tem acontecido, que eu não sinto mais vontade, tipo, de fazer nada, sabe? Tipo, nada mesmo, nada, nada mesmo. Desânimo mesmo, desânimo mesmo. Faço, vou pra escola porque é uma obrigação minha, tenho que ir, né? É grave porque, gente, vocês me mandam muitas mensagens no Instagram pedindo pra eu me voltar e tudo mais. E eu sinto que é minha obrigação voltar aqui, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu sinto que é uma obrigação, eu não sinto que eu devo aparecer aqui demonstrando que eu tô triste, ou demonstrando que eu tô mal. porque vai passar isso pra vocês, sabe? Eu não quero, eu quero gravar passando o que eu sei, mostrando conteúdo legal, um conteúdo que eu trabalhei pra poder postar aqui, entende? Então, eu não vou ficar feliz com o resultado de um vídeo que eu vi que eu não tô alegre, que eu não tô me jogando 100%, que eu não tô me dedicando pra aquele vídeo. Então, ultimamente, eu basicamente não tenho andado muito animada pra gravar vídeos. E sem temas, sem conteúdos e sem tudo mais, eu não tenho porquê de eu aparecer aqui e gravar, por exemplo, como eu tiro minhas fotos. Gente, como eu tô sem corretivo, eu não vou delimitar, então vai ser só a base. Vou passar o primer aqui. Recorrer com coisas que vão acontecendo, você vai perder na vontade de fazer tudo, sabe? E, gente, não é questão de namoro, nem nada do tipo, porque eu não namoro. Eu realmente não tô mais me reconhecendo como a Mayra de antes, entende? Eu não acho que eu sou a mesma de antes. Claro, a gente muda, a gente vai crescendo, vai criando maturidade. Mas eu tô assim, eu percebo que quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sou muito alegre, eu sou muito brincalhona com tudo. Eu tudo levo, tipo, na brincadeira, sabe? Nunca, quase, quase nunca levo nada a sério. Mas, de um tempo pra cá, coisas vêm acontecendo que me deixaram muito abalada. Tipo, muito abalada psicologicamente, mas nada que seja uma doença psicológica. Gente, não. São coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Gente, acabou que deu muitos cortes, porque a memória do meu celular acabou. Mas, enfim, tô passando o blush aqui, gente. Mas, continuando, gente. Como eu disse, eu acho que gravou essa parte. Deu falando que eu não me sinto que eu sou mais a mesma, sabe? Talvez eu tenha mudado por questão de maturidade. Talvez eu tenha mudado porque a gente tem que mudar. Se a gente continuar a mesma pessoa, não anda, entende? Então, acontece que nesse tempo que eu mudei, podemos dizer, que eu criei maturidade, podemos dizer que algumas coisas também mudaram pessoais minhas. Por exemplo, minha relação com alguns amigos meus, minha relação com amigas minhas. Tudo isso, eu acredito que muda sim, porque ultimamente eu não tenho muita gente pra me poder conversar. São pessoas que dá pra contar nos dedos do que antigamente era. E, é, gente. Vamos parar de falar disso, porque é basicamente isso aí. Ando muito desanimada. Basicamente isso. Não é muito o que explicar, não. Mas e aí, gente? Sobre o canal, o que que eu decidi se eu vou desistir de gravar vídeos, se eu vou continuar? E, gente, é lógico que eu vou continuar a gravar vídeos, né? Eu nunca, eu acho que eu nunca deixaria o meio do YouTube. O máximo que eu faria era uma pausa muito grande, mas eu nunca deixaria. Porque quem me acompanha aqui há muito tempo sabe como eu lutei muito pra chegar onde eu tô. E eu fico muito feliz de ter chegado onde eu tô hoje, porque são poucas pessoas que conseguem. Muitas desistem no começo. Então, eu não posso desistir de uma coisa tão fácil que eu lutei tanto pra poder conseguir. No mês de agosto, eu vou tentar tá fazendo um V da vídeos todos os dias durante o mês de agosto. Porque eu acho que vai ser uma volta legal onde eu posso voltar com tudo. Também dei uma pausa no Instagram. Continuei postando foto, porque eu gosto muito de tirar foto. Eu não gosto de deixar fotos guardadas. Eu posto tudo. Todas as fotos que eu gosto, eu vou lá e posto. Mas eu não aparecia falando nos stories. E muita pessoa pediu pra mim voltar a ficar falando nos stories. Porque se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui na tela pra vocês me seguirem lá. Eu parei de interagir em tudo. No YouTube e no Instagram. Gente, sobre o Free Fire, que é uma coisa que eu tô muito viciada. Eu queria citar ele pra vocês aqui. O que que eu quero fazer e tudo mais. Eu tava pensando em criar um canal só pra vídeo de Free Fire. Porque eu gosto muito de Free Fire e eu quero me dedicar ao máximo. Pra mim poder tá pegando patente mais alto. Pra mim poder tá aprendendo mais jogadas. Pra mim tá podendo gravar pra vocês. Também quero criar um Instagram só de Free Fire. Eu quero fazer coisas assim, de coisas que eu gosto, sabe. Eu não vou ficar presa só aqui nesse meio do YouTube. Porque não é só o que eu gosto de fazer. Também gosto muito de jogar. Tô muito viciada no Free Fire. Se eu decidi criar, eu vou avisar tudo no Instagram. Então é por isso que é importante vocês me seguirem por lá. Tá bom? Cadê meu lip tint, meu Deus? Gente, eu comprei o lip tint. Tô muito feliz. Eu também queria fazer um vídeo de comprinhas. Mostrar maquiagens. Moletom que eu comprei. Boina. Pra quem me segue no Instagram sabe tudo que eu comprei. Mas eu queria fazer um vídeo. Eu acho que eu vou gravar assim o vídeo de comprinhas. Inclusive de maquiagem que eu comprei esse lip tint, ó. É um... Lip tint é muito bom. Eu não gosto de batom. Vocês que me acompanham aqui sabem. Eu espero que saiba, pelo menos. Como eu não gosto de batom, gente, o lip tint é perfeito pra mim. Sério. Eu passo um brilho por cima porque eu gosto mais de uma coisa glumurosa. Glumurosa. Eu faço um ar carilhoso. E é isso. A maquiagem. A maquiagem ficou assim. Algo que eu uso no meu dia a dia. Um rímel, um blush, uma base, um pó. Uma coisa simples. Isso aqui é simples pra mim, gente. Na verdade, é a maquiagem que eu uso pra tudo. Eu vou sair, eu uso essa maquiagem. Eu vou gravar, eu uso essa maquiagem. Eu vou tirar foto, eu uso essa maquiagem. Só que em foto eu gosto de passar um delineador. Então, gente. Basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi basicamente falando o porquê que eu sumi. Eu posso ter sido um pouco repetitivo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido e me entendido. Tá bom, gente? Se você tá passando por alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu tô pensando em fazer um vídeo muito legal sobre autoestima, sobre depressão. Sobre todos esses assuntos, assim, que quem tiver passando vai entender. Então, é isso. Peço que vocês me sigam no meu Instagram. E também vão lá no Discord, viu, gente? Que é muito legal. E muito legal pra vocês que gostam de mim pra poder falar com a minha pessoa. E é isso, gente. Prometo que eu vou tentar gravar vídeos pra vocês. Eu prometo de verdade, prometo de dedinho que eu vou tentar gravar vídeos pra vocês. E é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau.